Uma senhora de idade ficou ferida depois de ficar presa na porta do ônibus em Sorocaba. Ela teve vários ferimentos pelo corpo. Essa mulher disse que está bastante assustada. E não foi a primeira vez que aconteceu o negócio. Põe na quadrada, Eli. Foi aqui na avenida Armando Panunzio, uma das mais movimentadas de Sorocaba, que aconteceu mais um exemplo de desrespeito com o idoso. Uma senhora de 77 anos, que veio de Araçoiaba para Sorocaba, estava descendo do ônibus bem aqui, quando uma das mãos dela ficou presa na porta. Com o acidente, Dona Hilda teve várias escoriações e cortes pelo corpo. E apesar de passar bem, ainda ficou o trauma do acidente. Dona Hilda, como tudo aconteceu? Aconteceu que eu fui descer do ônibus. Eu tinha acabado de descer, mas estava segurando para ir na calçada. Ele prendeu a minha mão na porta, ele fechou a porta e ficou a minha mão presa na porta. E eu caí no chão, eu caí e meu filho gritou com o motorista. O motorista parava porque estava preso. Ele já tinha saído. Ele já tinha saído, ele já tinha arrastado. Eu me imagino uns 20 centímetros, uns coisas. E eu fiquei. Fiquei no chão lá, presa na porta. A senhora estava me falando, não é a primeira vez que isso acontece? A senhora já foi umas três vezes que... Só que não foi grave, né? Só prendeu e o povo gritou e ele abriu a porta. E daí eu desci. Mas eu fiquei já umas três vezes na porta, assim. As pessoas não esperam os idosos a descer do ônibus? Não, os motoristas não esperam. Eles têm uma pressa de fechar a porta e sair. O mais culpado é o cobrador. Porque o cobrador é que fica olhando. Ele fica lá em cima olhando as pessoas que descem. E eles não prestam atenção na porta de trás. A nossa produção entrou em contato com essa empresa de ônibus envolvida no acidente, com essa senhora que a gente acabou de ver na reportagem. Mas até o momento ninguém respondeu a respeito do que aconteceu com ela, né? O povo tem que ter mais cuidado com os velhinhos, com crianças, né?